Um dia histórico para o Brasil aqui na Antártica com a reinauguração da Estação Comandante Ferraz, uma das mais modernas do mundo, com tecnologia de ponta e sustentabilidade. O vice-presidente Hamilton Mourão fez questão de ver o continente gelado para participar dessa inauguração. Presidente, o Brasil entrega para os brasileiros e para o mundo uma estação sustentável com alta tecnologia para desenvolvimento de pesquisa. É, exatamente. O presidente Bolsonaro, comprometido com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, com a pesquisa, ele fez todo o esforço para que se terminasse esse trabalho, me designou para representá-lo aqui nessa cerimônia e acompanhado aqui do ministro da Defesa, do ministro da Infraestrutura, do ministro da Ciência e Tecnologia, do embaixador Otávio Brandelli, secretário-geral de Relações Exteriores, do comandante da Marinha, do comandante do Exército, ou seja, uma equipe extremamente significativa do que é a alta administração do Brasil nos dias de hoje e deixando claro, mais uma vez, esse comprometimento com a pesquisa e com o desenvolvimento. E as Forças Armadas têm esse papel fundamental de parceria com a ciência e tecnologia, de fazer toda essa infraestrutura numa região de tão difícil acesso e tão difícil sobrevivência. Os três ramos das Forças Armadas e o nosso Ministério da Defesa, todos eles, têm as suas áreas específicas voltadas para essa atividade da ciência e tecnologia, assim como escolas de ponta, como são o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o Instituto Militar de Engenharia, que fornecem gente especializada, capacitada para desenvolver e fazer com que o nosso país avance cada vez mais. E tem essa importância geopolítica, já que o Tratado Antártico define que só quem estiver aqui presente desenvolvendo pesquisa vai definir o futuro de um continente que é tão rico. É, nessa hora nós temos que render as nossas homenagens, os nossos tributos, aqueles que nos antecederam, tiveram essa visão. É muito importante a gente destacar a figura da saudosa professora Terezinha de Castro, uma das entusiastas da teoria da defrontação. E essa nossa presença, junto com outros 28 países que fazem efetivamente pesquisa aqui, vai assegurar um futuro melhor para o nosso país e esse nosso comprometimento com o futuro da humanidade também. Parabéns para o empenho do governo e parabéns para todos os brasileiros que ganharam essa estação com a ciência de ponta, pesquisadores do Brasil que vão ficar aqui trabalhando e desenvolvendo pesquisas para o nosso país. O Brasil e todas as brasileiras e os brasileiros podem ficar extremamente orgulhosos do trabalho que é desenvolvido aqui, não só pelos integrantes das Forças Armadas, em particular pela Marinha, mas principalmente pelos abnegados pesquisadores, cientistas que acorrem para cá e de maneira anônima fazem avançar a ciência no nosso país. Muito obrigado, presidente. Parabéns a toda a sua equipe que estava aqui reunida. O presidente Jair Bolsonaro não pôde participar, mas certamente deve estar muito satisfeito com essa inauguração. Não tenho dúvida que o presidente hoje está de sorriso aberto com mais uma vitória do seu governo.